Mouticinzi que se estreia na 2ª Liga esta temporada, há um motivo extra-desportivo que justifica este atraso na utilização de Mouticinzi no campeonato. Ele teve um problema com o visto e, portanto, atrasou-se no regresso a Portugal, já depois do final da temporada passada. Esta é a 2ª que está aqui na trofa. Resolvido esse problema, já foi utilizado frente ao Famalicão para a Taça de Portugal e agarrou de pronto a titularidade na equipa de Bruno Cina. Este ruandês, Ange Mouticinzi. Atenção ao porto. João Mendes, pé esquerdo e a bola no fundo. É o 2-0 para o Dragão. Bom golo de João Mendes. Recebeu e não teve receio em ser feliz. Atirou com o guardião Miguel Santos novamente no caminho da bola, mas essa só parou no fundo das redes. É remato potente do lateral esquerdo do Futebol Clube do Porto B, titular em todas as partidas, importante na equipa de António Folha. Flash também no momento da defesa, porque Miguel Santos ainda toca na bola, não consegue, no entanto, impedir que entre na sua baliza. E figura principal nesta jogada também, Meireles. Que grande trabalho do ponto de lança do Futebol Clube do Porto B, faz um trabalho individual e encontra João Mendes em posição privilegiada para marcar. É isso que eu ia realçar. É isso que eu ia realçar.